Fala meus amigos, mais um serviço pronto pelo Ronaldo da Tecno K Multimídia Aqui é uma EcoSport 2015, tá? Instalamos aqui uma central multimídia original específica, Android Colocamos aqui câmera de ré O bacana da câmera de ré é que ela entra junto com o sensorzinho No carrinho aqui, tá? Junto com o sensor original Tirei a câmera de ré, tá? Ele vai acionar aqui a câmera frontal Que a gente instalamos também, tá? Ela fica aqui durante 15 segundos e depois desarma automaticamente O carro aqui ele vem com rádio, AM e FM Bluetooth pra atender de ligar o telefone e passar a música do celular GPS, nesse caso aqui a gente consegue usar Google Maps e Waze E o Eagle também, se quiser Música e vídeo é a do USBzinho que colocamos aqui dentro do porta-luva Ele permanece também funcionando o original que fica aqui no console Tá? O Sync Sync Permanece funcionando Tudo direitinho Tá? Permanece funcionando tudo direitinho É o medo que a galera tem de perder o Sync Continua funcionando Apertou aqui, ele funciona tudo direitinho lá Apertou o menu aqui Aqui no Androidzinho Ele me dá todos os aplicativos que vem na central multimídia Rodando aqui pro lado, a gente tem aqui o Netflix Play Store, né? Pra poder baixar a música É... Aplicativo Spotify Arrastou aqui, a gente tem o Waze E tem o YouTube Ah, esse aí é o... É o Sync funcionando USB Vem com a televisão aqui também Televisão digital Demora um pouquinho entrar, mas... É porque ela não está também aqui, está sem sinal direito Está lá funcionando Aqui Menuzinho aqui A gente volta pro início Arrastou de cima pra baixo A gente consegue estar conectando aqui, ó Na rede Wi-Fi também Conectou aqui na rede Wi-Fi Te volta aqui novamente Aperta o Androidzinho A gente consegue estar baixando aqui E acessando os aplicativos online Tá bom? Querendo uma central multimídia pro seu carro A gente tem pra todos os modelos Só acessar aí na descrição na parte de baixo Tá os contatos O e-mail E... Tem aí também o site Tá bom, pessoal? Um abraço Boa noite Um abraço, boa noite Um abraço, boa noite Um abraço, boa noite